Olá, queridinhas e queridinhos da Galáxia! Tudo bem com vocês, amor? Gente, olha ela! Depois de um mês sem... Minha gente, eu juro, como eu queria ter gravado esse vídeo antes Porque eu quero trazer esse vídeo duas vezes por semana aqui no canal Se você ainda não me acompanha, sou uma Dora Meira, né? Amo um drama, amo os seriados asiáticos E aqui no canal, vou deixar aqui nos cards todos os vídeos que eu gravei desse segmento pra vocês E também temos estes sobre cultura coreana, algumas coisas bem divertidas que vai... Né? Vocês vão lá assistir também Falando nisso, se você é novo ou nova, já se inscreve no canal Me ajuda a chegar aos 300 mil seguidores, né? E gente, hoje eu vou dar dicas de dramas, de doramas que vocês precisam assistir Senão vocês vão se arrepender e muito Como sempre, eu costumo assistir os meus dramas, né? Os meus seriados, as minhas novelas asiáticas No Viki ou na Netflix Pra quem não sabe o que é Viki e nunca ouviu falar sobre isso Viki é como se fosse uma plataforma, né? Por assinatura, é uma Netflix, por exemplo Só que só de conteúdo asiático Além de filmes e seriados, tem também muitos programas de TV e coisas diferentes Então, basicamente, a parte telebística Não sei se isso tá certo, né? Asiática Então, é muito maravilhoso Se você não conhece, dá pra conhecer Eu sou assinante lá, porque eu gosto de ver todos os dramas Mas vocês conseguem assistir muito drama grátis, né? Sem ser um assinante, diferente da Netflix, né? Você não assiste grátis de jeito nenhum Só assiste, tipo, acho que tem um mês de teste Depois você tem que assinar E lá não Não tem esse negócio de um mês Você pode assistir sempre Só que muitos dramas Na verdade, nem tantos Tem muito drama grátis Mas alguns, tipo assim, que você quer muito assistir Às vezes, eles são rockeados Mas, enfim, não vou enrolar muito Porque eu sei que vocês estavam desesperados Por esse vídeo, assim como eu E vamos começar Let's go! O primeiro drama de hoje Da dica que você tem que assistir, miga É, irei quando o tempo tiver bom É, irei quando o tempo tiver bom É um seriado coreano, né? Uma novela coreana Um drama Do Vicky Eu assisti no Vicky Que conta a história de uma violonista Eu acho que fala assim, viu? Vocês já sabem, né? Eu não vou saber falar o nome deles Porque eu acho difícil Se por acaso tiver alguém que entende coreano Me ensine como falar o nome desse pessoal Porque eu sempre me injetava Assisto o drama todinho E não gostei de falar o nome do povo Meu Deus, você vai passar uma vergonha lá Né? Falando o nome do povo Não é pra ir pra Coreia Mas enfim, conta a história, né? De uma violonista É violonista E ela mora numa cidade grande E ela é uma pessoa muito afetuosa Né? Uma pessoa muito carinhosa Porém, por umas eventualidades da vida Por umas experiências muito ruins Ela se fechou pro mundo Então, praticamente, ela não tem amigo Ela não fala direito com a família dela Ela mora longe de todo mundo E ela se cansa da vida grande, né? Sai de Seul E volta pra cidade natal dela E ela quer, tipo assim, umas férias Sabe? Ela tá cansada de tudo E não sabe mais o que é da vida E volta pra lá E ela começa a se reconectar com a pessoa que ela era Quando ela morava ali na cidade, né? Ela se mudou pra Seul Por conta de umas coisas que aconteceram Que eu não vou contar Porque senão vai ser muito spoiler Mas enfim, ela volta pra cidade natal dela E ela conhece, né? Um dono de uma livraria Que por sinal, era tipo colega dela de sala E que ele tinha um sentimentozinho por ela Porém, ele também tem muitas individualidades, né? E por mais que eles comecem a construir uma relação De afetividade De um amor, né? Eles têm tipo medo de dar um start Então a história é em volta, né? Da relação deles dois E também dos problemas que ele tem Na vida pessoal deles Então, será que eles vão conseguir superar esses obstáculos E começar uma relação? Então, nesse drama, gente, é maravilhoso Fala sobre, tipo assim, coisas reais mesmo Às vezes que tragam você Que faz você ter medo de começar uma relação Enfim, é muito maravilhosa essa série, né? Esse drama E é de fato incrível Você se apaixona no início ao fim Não é um drama cansativo São com os principais atores São atores que eu amo muito Eles são muito bons E a história, né? Em seu contexto É uma história muito diferente Do que a gente tá acostumada a acompanhar Fala muito sobre questão social Mas tem muito romance Vocês sabem que minha prioridade é ver drama com romance Porque eu não sou obrigada a ver o povo infeliz Eu quero é amor Apesar das dificuldades Meu Deus do céu É um sabor de dificuldade Que eu acho que eu me cansava Se fosse verdade mesmo Eu desistia Porque é dificuldade demais Muitos deles, né? Mas enfim, assistam E irei quando o tempo estiver bom Tá? E vocês vão entender Por que desse título Porque ela fala Então esse foi o primeiro drama Gente, pelo amor de Deus Quem já assistiu Conta aqui embaixo O que foi que achou Porque eu amei E esse é um tipo de drama Que você repete Depois de um tempo Porque você amou muito Pois é É massa Então assistam O segundo drama De hoje Na verdade é um dorama Que ele é chinês Eu não sei se fala Eu sei que drama São coreanos Mas enfim A segunda dica Da novela asiática Porque eu sou pessoa prática É Hair to heart Conta a história De um casal Que eles começam a namorar Quando eles eram adolescentes Porém Era um amor avassalador Sabe aquele primeiro amor? Avassalador Pois é Só que muito imaturo Como muitos Então a história é bem real Então eles têm esse amor Avassalador Porém eles são muito imaturos E eles não sabem lidar muito bem Com algumas questões Dá vontade de lidar na cara Quando você começa a ver Meu Deus Que coisa idiota Deixa eu dar em tu Pra tu criar vergonha de ir Ter jeito de jeito Que nem irmã E gente É isso mesmo Eles têm um amor imaturo Então eles Né Têm esse amor avassalador E por conta de alguns problemas Eles se separam E a namorada Ela viaja Pra morar fora Se eu não me engano É Paris É Europa Algum grande é Europa E ela começa a trabalhar lá Eles se separam Ele fica Ele não tem uma condição financeira Boa Ela é tipo rica Mas ele é mais simples Porém Ele decide muito Lutar Pra ter sucesso na vida E ele consegue Ele constrói Uma empresa gigantesca De high tech É tipo de tecnologia E ela vai morar fora Depois desse término deles Quando eles eram mais jovens E ela tem muito sucesso E ganha super bem Trabalhando fora Inclusive até a Nivea A loja A marca A empresa que ela trabalha Nivea mesmo De cuidados pessoais Aí ela recebe Uma proposta de trabalho E volta pra China Isso depois de muitos anos Se eu não me engano São 10 anos depois Então ela volta Aí ela começa a trabalhar Na empresa Que era do primeiro namorado dela Porém Nessa trajetória Dela mudar e tudo Ela teve alguns problemas Psicológicos E muita coisa Ela meio que esqueceu Então Muitas coisas Inclusive da relação Deles dois Ela esqueceu Mas ela lembra De tudo assim Dessa parte mais Séria Do relacionamento Que eles namoraram Que eles separaram E etc Então ela volta Tem uma proposta boa E volta pra China Até porque Ela quer ficar perto Da irmã dela E ela trabalha na empresa E essa empresa é dele E ela é muito habilidosa Então surge uma vaga Na empresa Pra ser assistente Do presidente Que é o ex-namorado dela E ela aceita Profissional Ambos se envolvem Com outras pessoas Mas não de forma Amorosa Mas todo mundo acha Que eles são envolvidos Com outras pessoas Que eles têm de fato Namorados Então Eles acham que Eles têm relacionamento Com outras pessoas Porém ela vai E começa a trabalhar lá E óbvio Vocês já sabem O que vai acontecer Eles começam A interagir novamente E vem A tona Todo aquele amor Que eles sentiam Porque era um amor Um amor real Porém amor imaturo E nessa volta Eles começam A reconstruir Esse relacionamento No início Como patrão E funcionária Então ele é muito duro Com ela Eu pensei em desistir Muitas vezes De assistir esse drama Esse drama Por conta que eu achava Tudo muito dificultoso Mas a gente começa A entender mais no final Assim mais do meio Pra lá Então é uma história Muito boa É uma história De realmente luta Você acha que Eles não vão conseguir Ficar juntos De fato eu não vou falar Será que eles ficam juntos Ou será que eles ficam De fato com as outras pessoas Ele é noivo Ela tem um melhor amigo Que é louco por ela E será que eles conseguem Ficar juntos Enfim Vocês vão ter que assistir Mas assistam Que é um drama Um drama maravilhoso E que vale a pena No final você vai dizer É De fato Todo esse sofrimento Valeu a pena Então assistam E desculpa Se eu estiver dando spoiler Mas eu acredito Que eu não estou falando nada Que te impeça De ter prazer Em assistir Todas as novelas Que eu vou falar aqui Eu sempre tento Me conter muito Na questão de spoiler Então desculpe Se você achou Que foi muito Porque eu estou acreditando Aqui que Estou tipo de boa Sabe? Eu estou querendo fazer Que vocês assistam Dando informações suficientes Para fazer vocês Ter vontade De assistir Então vamos para a próxima dica Terceiro drama De hoje Patine até o amor Tchau Tchau Música Esse drama é um drama chinês, na verdade eu tô amando muito os dramas chineses, chinês contemporâneo, acho que fala assim contemporâneo, chinês contemporâneo, tipo isso, gente, eles tão mandando muito ver, sabe, nos dramas, nas novelinhas asiáticas, então, é, partindo até o amor, conta a história, né, de alguns alunos, que um, o rapaz, ele é muito tímido, e a menina, ela é tipo aquela menina bem sabidona, sabe, que manda, 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 enfim, aí ela trata o menino, né, como um funcionário dela, alguém que faz as coisas dela, e ele, né, cresce tendo como se fosse muito medo dela, então ele faz muita coisa pra ela com medo, porém, né, ele, ele, nenhum episódio, ele acaba indo pra outra escola, porque não queria mais estudar com ela, porque ela era muito opressiva, Ela não achava isso, mas ela era, sabe, aquela aluna mandona, que você tem que fazer, que faz você ligar do sapato, pois é, ela era assim, mas enfim, né, ele vai pra outra escola, e eles, né, estudaram há um tempo juntos, porém, eles voltam a se reencontrar na faculdade, o que acontece na faculdade? Ele, agora, não é mais o garoto tímido que ele era, que deixava as pessoas fazerem o que quiserem com ele, pelo contrário, ele é tipo, bambamã na faculdade, é o garoto propaganda do time de hóquei, eu acho que é hóquei, o exercício lá, que eu sempre me confundo, é aquele que, que o povo usa uma roupona no gelo, sabe, e ela é patinadora, Então, eles, né, começam a cursar, mas na faculdade, e acontece dela ser assistente, né, do time da faculdade, né, que é um time patrocinado por uma empresa de hóquei, então, quando ele vê ela, ele diz, é dessa vez que eu vou me vingar de tudo que ela me fez sofrer, aí ele começa, A fazer as porra pra ela e tal, e com o passar do tempo, ela fica, meu Deus do céu, e agora? Ele não gosta de mim, ele tá me fazendo muito mal, eu vou desistir de tudo, vou sair, vou ser assistente, mas ele começa a ver que toda aquela percepção é porque ele ama ela, mas será que eles vão conseguir ficar juntos? Será que ela mudou aquele jeito mandão? Será que o que vai acontecer? Eles vão ter sucesso na faculdade, né, ela vai conseguir voltar pra patinação, porque ela começou a patinar, mas ela teve, né, um acidente muito grande, ela teve que se afastar, então, ela começa a fazer um curso de medicina veterinária na faculdade que ele tá, mas ela começa a ser assistente porque ela precisava, né, de um dinheiro, e eles pagavam, né, esse trabalho, era remunerado, então, será que ela vai conseguir, né, voltar, correr atrás do sonho dela? Ela e ele, será que ele vai se dar pra lá? Será que eles vão ficar juntos? Será que essa relação vai dar certo? Porque ele achava ela, né, opressiva em cima dele. Então, gente, eu sou de uma coisa, assistam, é muito bom, eles são muito lindos, e eu amei os personagens principais. E uma dica que eu falo é que eu faço assim, sempre que eu gosto de um ator ou de uma atriz, eu tento procurar outros dramas que eles fizeram. Normalmente, são muito bons também, então, fica de dica pra vocês. Agora, vamos para a próxima dica. O próximo drama é, eu vou ter que ler o nome que é em inglês, é Lonely and Now to Love. O próximo drama é, eu vou ter que ler, né? É um drama coreano maravilhoso. E gente, uma coisa que eu gostei muito desse drama é que são só 10 episódios. Os outros, normalmente os dramas coreanos tem 16, os chineses tem uns que são 36, uns que são 42, uns que são 24. Mas normalmente os coreanos, eles nunca tem menos de 16. Se ele tiver, por exemplo, 32, eles dividirem um episódio em dois. Normalmente um episódio tem uma hora e quando tem mais dramas, mais episódios, é porque eles deixaram tipo de 30 minutos, 30 e poucos minutos. Mas esse tem 10 episódios de mais ou menos uma hora a cada e eu amei. Conta a história de uma aspirante à escritora. Ela trabalha como editora, né? Ela corrige trabalhos de outros escritores. Só que ela tem uma vida de muita dificuldade. Ela não consegue chegar a alcançar o potencial dela de se tornar escritora. Aí ela, né, tem um episódio muito ruim no início. A empresa pra qual ela fazia, né? A editora que ela fazia as correções fez uma coisa muito ruim com ela, né? Ela chegou um dia lá pra entregar o trabalho corrigido. E também ela costumava levar o que ela escrevia pra editora ver e dar um feedback. Porém, eles lá animavam ela, só que por trás falavam super mal. E aconteceu dela pegar eles falando isso. Óbvio que ela entrega, né? O trabalho e não trabalha mais com eles, mas ela fica muito desmotivada. Aí, né, voltando pra casa, naquele sofresse todo, passa por um episódio dela ter que se mudar no local que ela vivia. Porque rachou e, tipo, ficava um local de risco e ela não podia ficar. Então, ela teve que se mudar. E ela foi atrás de quem? Do melhor amigo. Ela tem, né, grandes amigos. Um homem, duas mulheres. E eles são amigos, tipo assim, pau pra toda obra mesmo. E o amigo dela, né, acaba... É, tipo, o melhor amigo dela. Entre todos, ele aqui é o best friend mesmo. Então, sem querer, né, mas ele acaba cedendo a casa pra ela ficar. E aconteceu dele tirar a férias com a namorada nesse meio tempo. Então, ela se mudou pra lá. Só que acontece que, quando ela se muda, ela acaba tendo um mal entendido com um rapaz. E ela acha que ele é um perseguidor. Então, ela meio que, né, acaba fazendo um negócio com ele. E achando que ele, de fato, é alguém que, né, ela pega uma briga dele com uma menina. E acha que ele tá fazendo, tipo, batendo nela, é um homem ruim, etc. Só que acaba que ele mora no prédio do amigo dela. Então, quando ela se muda, adivinha com quem ela dá de cara? Pois é, com o cara que ela lascou o pau. Ela dá lá a cara dele. Mais ou menos. Mas, enfim, gente, aí ela vai pra lá, né, e ela acaba se encontrando com ele. Então, ela acaba criando relação. Nesse local que ela se muda, são vários inquilinos. É como se fosse um prédio de pessoas que morassem só, sabe? Uns não têm família, uns têm alguns problemas com a família. Mas todos moram sozinhos por, basicamente, esse motivo. Então, eles estão lá por isso. Mas, eles fazem o café da manhã juntos. E eles começam a criar uma relação. Então, a história é muito maravilhosa. É gostosa de assistir, não é nada cansativa. Então, lá vai contar a história, né, dela descobrindo os motivos de morar sozinha. Se ela vai alcançar a carreira como escritora. Vai contar também no drama a relação do amor. Porque o amigo dela acaba percebendo que ama ela. E termina com a namorada. E ela também começa a construir uma relação com o cara que ela bateu do mal entendido. Porque, de fato, ele não era um perseguidor, um assediador. Pelo contrário, é uma pessoa extremamente boa e maravilhosa. Então, começa, né, a ajudar os dois caras a, né, tentar alguma coisa com ela. Mas, será que eles conseguem? Algum deles ficam juntos? Será? Será que ela fica com o que ela bateu? Fica com o melhor amigo. E a questão da escrita. Será que ela consegue vencer todos os obstáculos? E consegue se tornar uma escritora de sucesso? Pois é. Vá assistir que você vai descobrir lá. E, gente, os caras... Eu só vou dizer isso, viu? Vamos para a próxima dica. E a última dica de hoje é... Você é humano também? E aí E aí E aí É um drama asiático coreano Não tem 16 episódios Se eu não me engano Não, 36 episódios Eu abri aqui pra falar direito pra vocês Como eu falei, eles dividiram É 30 minutos mais ou menos os episódios Eu gosto até, sabia? De episódios curtinhos Porque por mais que você, às vezes, não tenha tempo Meia horinha você consegue assistir, né? Um episódio, mas enfim Conta a história de uma família Que a esposa perde o marido Quando o filho dela é muito novo, né? Eles, tipo assim, é o pai, a mãe e a criança Só que o pai desse homem, né? O avô dessa criança é um homem muito rico Tem uma empresa de tecnologia A mãe, ela é muito inteligente Nessa questão de robótica De inteligência artificial e tudo E logo quando o menino é novo Acho que ele, sei lá, tem o quê? Uns 8 anos, 10 anos Ele descobre que o pai dele morre O pai dele foi Se matou E o avô acaba pegando o menino Tira da mãe, literalmente E leva o menino embora E o que acontece? O avô chantageia a criança Pra criança ficar com ele E deixar a mãe sozinha Porque senão Ele diz que vai fazer alguma coisa com a mãe dele Então a criança fica com o pai Porém, vocês já imaginam Uma criança crescendo dessa forma Longe da mãe, perdeu o pai O avô é extremamente, né? Duro Então ele teve um desenvolvimento difícil A mãe, porém, não consegue a criança de volta Ela vai atrás Porém, a criança disse que não quer E ela não insiste Ela fica muito triste Achando que de fato o menino quis ficar lá e tal Então ela vai embora Vai morar em outro local E como eu falei anteriormente Ela é uma pessoa muito inteligente Em questão de robótica, inteligente e artificial O que é que ela faz? Um robô a cara do filho dela Né? E ela tem a ajuda de um De uma outra pessoa Que se chama David Por que que, Ursula, você lembra o nome dele? Porque é um nome fácil David David Então, né? Ela tem a ajuda desse David Que é como se fosse o namorado dela E ela começa a construir o robô Tipo, constrói o robô Do jeito que era o filho dela Quando ela perdeu o filho Depois vai construindo ele adolescente Até construir ele adulto Só que acontece um episódio Do filho real dela Do filho de carne e osso Passar por uma situação Que ele descobre algumas coisas Sobre ela Sobre o passado Então ele vai atrás E acontece dele Atrás dessas informações Onde Ela mora Na cidade atual Que ela mora No país Que é um país de fora É um local estrangeiro Só que ele está sendo Perseguido Por alguém Dentro da empresa Do avô dele Que quer Tomar o lugar dele Que quer ser O bambambam da empresa Sempre tem Aquele do oião Que finge que é seu amigo Mas por trás Está querendo que é seu Pois é Nesse drama tem E é esse cara E ele faz o que? Manda alguém matar o cara O menino de carne e osso Que é o herdeiro Da empresa Do avô E acontece que ele Quando ele chega lá Ele acaba Percebendo que está sendo perseguido E nessa transição Ele acaba Dando de cara Com o robô dele Então tipo Imagina você Vê seu gêmeo Só que ele não sabe Que é um robô ainda Porém Nesse encontro Ele acaba sendo acidentado Por conta do Da mandada lá Do cara lá Que inclusive É sogro dele A menina A filha desse cara Que é Invejoso Eles são noivos Sabe aqueles noivos Adaranjados? Pois é E ele é como se fosse O sogro dele Então ele manda Matar o cara E ele de fato Consegue acidentar Então O matador Foge do local Porém Como o robô estava lá A mãe também estava Então ela acaba vendo Todo o acidente O robô também Acaba vendo Todo o acidente Então acontece A correria E nessa mudança Vocês Vão saber o que? O robô acaba Tomando o local do menino Porque como vocês sabem Tem alguém querendo matar ele Então a mãe fica com medo Então eles vão lutar Pela vida dele Ele fica inconsciente Que acham de vida ou morte Então o robô Começa a aprender Como é Ser o real O de carne e osso Para voltar para a empresa Então isso acontece E a história se dá A partir daí O robô Que assume o local Assume o lugar Do real Só que é um robô Extremamente inteligente E acontece muita questão De construção De relação com o robô Muita gente Começa a enxergar ele Quem sabe Como coisa Como objeto Mas aos pouquinhos As pessoas vão vendo Que ele vai além disso Não é só um robô Ele tem uma inteligência Que evolui Então é muito boa O robô encontra Uma pessoa Que é assistente dele Que acaba se tornando Assistente dele Que ele passou por um problema Com o real O real Teve um episódio Com essa pessoa E onde ele Abusava dela Com o tapão mesmo Então Antes de fugir Acontece esse drama E quando o robô volta Ele acaba Eles acabam Indo atrás dela E ela descobre O fato dele ser robô Tô entendendo Essa breta de boca agora Mas enfim Ela descobre Que ele é robô E apesar de todo medo No início Ela aceita E eles vão construir Uma relação Gente Vocês imaginam É uma relação romântica Então é muito Ai gente Sério Vou assistir de novo Com certeza É um drama Que vale a pena Tenho certeza Que vocês vão amar A questão é O robô Ele continua lá Alguém vai fazer Alguma coisa Para destruir ele A sociedade Vai descobrir Que ele é um robô Vão querer fazer o que? Vão aceitar? Não vão aceitar? O menino lá O real Ele consegue voltar? Ele vive novamente? O robô fica definitivo? Enfim Gente Assistam Assistam Porque vai valer a pena A história é muito boa Não é cansativa E é maravilhosa Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Por favor Clica no gostei Se inscreve no canal Para me deixar mais animada Para trazer outro vídeo logo Às vezes eu demoro Porque eu preciso assistir Todos os dramas E nem todos que eu assisto Eu indico Porque às vezes não são bons E eu não vou indicar drama Que eu não gosto para vocês Porque aqui é só os dramas Que se você não assistir Você vai se arrepender E é de fato isso mesmo Porque tem muito drama Que eu fiquei afim Meu Deus Porque eu assisti Porque até recanto em tempo Mas eu preciso né Para trazer para vocês os melhores Então esses São maravilhosos Se você assistiu algum deles Comenta aqui E deixa sugestão também Dos melhores dramas Que você já viu E que eu deveria ver também Aqui nos comentários Se você assistiu até aqui Prova que você é um Dorameiro Né De verdade Então comenta aqui embaixo Hashtag Dorameiro Ou Dorameira Se você for homem Ou se for mulher E como eu falei Deixa aqui a sugestão Dos dramas também E o que você achou Dos que eu já indiquei Caso você tenha assistido Já E se não tiver assistido Assiste e volta aqui Para dizer sua opinião Então por hoje é só Te espero no próximo vídeo Além desses vídeos Nós temos outros vídeos No canal Então vão lá Para vocês assistirem os demais Clica aqui né No botão embaixo Do meu nome Para vocês verem os outros vídeos E é isso Super beijo Com Deus Até a próxima Tchau